Olá, no Descubra Paraná a gente conta a história da Maria Bueno, considerada uma santa popular aqui no estado. Tem ainda um museu diferente que funciona dentro de um veículo adaptado. Você vai conhecer também curiosidades sobre o ônibus biarticulado curitibano, que completou 30 anos. E no quadro Sobre o Céu do Paraná, você confere um passeio por Cianorte. Isso e muito mais você assiste agora no Descubra Paraná. O Descubra Paraná conta hoje a história da Maria Bueno, uma figura famosa em Curitiba e considerada por muitos como milagreira. Ela morreu há quase 130 anos. O túmulo virou local de peregrinação e é um dos mais visitados do cemitério municipal São Francisco de Paula. Agradecer, renovar a fé e pagar as promessas dos milagres atribuídos a Maria Bueno. Esses são alguns dos motivos que fazem Zenaide vir ao cemitério municipal São Francisco de Paula. Eu sempre estou aqui toda semana pedindo, agradecendo, a maioria agradecendo a ela pelas conquistas na vida. Com vários relatos de milagres que surgiram após a sua morte, o túmulo de Maria Bueno logo se tornou um local de visitação e adoração. Zenaide frequenta o jazigo da Santa Popular semanalmente para agradecer algumas graças alcançadas. Eu estava com um sobrinho bem doente e a minha irmã me convidou para a gente vir rezar para ela. E daí a gente veio rezar para ela e eu acabei ficando devoto dela. Mas isso eu acho que uns 30 anos atrás. Não existem muitos registros da trajetória de vida de Maria Bueno, mas a história conta que ela foi assassinada na Avalhadas em 1893, vítima de feminicídio. Maria Bueno foi uma anônima até a data do seu assassinato, que foi em 29 de janeiro de 1893, quando ela é encontrada degolada na rua Vicente Machado entre a Visconde de Nácar e a Visconde do Rio Branco. Até então ela era uma pessoa em meio à multidão. Mas a partir da morte dela e da notícia da morte em si, vai começar a haver toda uma mobilização de pessoas que vão até o local, curiosos sobre a morte dela, sobre as circunstâncias, enfim. E a partir dessa peregrinação, digamos assim, ao local do falecimento dela, do assassinato, começa uma narrativa de que coisas estranhas aconteceriam. Velas não se apagavam, surgiriam rosas da poça de sangue porque ela foi degolada. E tudo isso vai se somando e ao longo do tempo ela acaba se consolidando como uma milagreira. Santos populares não recebem o reconhecimento da igreja. A identificação surge devido às manifestações de fé e devoção do povo. A santidade surge devido às atribuições de milagres como cura de doenças e promessas. É uma devoção marginal, é uma milagreira. O santo em si, a conotação santo geralmente é dada àquele que passa por um processo de beatificação, com o crivo de uma religião, principalmente o catolicismo. Mas no caso dos milagreiros, não. Isso é uma coisa do povo. É a população que coloca o milagreiro nessa posição e o mantém assim. Então a gente pode ver pelos inúmeros ex-votos que existem aqui no túmulo, o quanto ela é reverenciada, por assim dizer, pelos seus devotos. Mas o correto seria dizer que ela é uma milagreira. A história de Maria Bueno está no imaginário popular. Uma exposição na casa Alfredo Andersen relembra quem foi a santa popular do Paraná e retrata de diversas formas a vida de uma anônima que se tornou um ícone de tantos devotos. A gente parte do núcleo Maria Bueno, mas não necessariamente a gente constrói uma narrativa dela. A gente constrói uma narrativa a partir dela com os artistas, com as suas pesquisas e maneiras de ver a imagem da Maria Bueno. Eu parti onde ela foi assassinada, mas aqui Maria Bueno, ela representa o antes e o depois. Porque eu imaginei ela assim caminhando, feliz, uma mulher livre, independente, e de repente ela é surpreendida por essa pessoa que mata, quase degola ela. E aí ela é enterrada na Vicente Machado, onde ela morreu, ela foi enterrada naquele lugar e ali brotam rosas. Então, a partir dessa mulher, ela vira uma santa, a sacralização dela. A exposição está disponível na casa Alfredo Andersen, de terça a domingo, das 10h às 5h da tarde. A entrada é gratuita. Um ônibus adaptado virou um museu itinerante. Esta foi a ideia de um professor que agora usa o veículo para projetos de educação ambiental. O Museu Sobre Rodas passou por escolas na cidade de Colombo e a Beatriz Pozzobon foi lá conhecer. Que tal aprender em uma sala de aula sobre rodas? A proposta é do biólogo Raimundo Aires, que ensina crianças e adolescentes sobre os animais e os biomas brasileiros dentro de um ônibus temático. Como o projeto é interdisciplinar, a gente trata um pouco de história, um pouco de geografia. Basta ver a lateral do ônibus, ela tem quatro biomas, né? E a gente fala sobre esse bioma, as características de cada bioma desse, que tipo de vegetação, que tipo de clima e assim por diante. O projeto de educação ambiental existe desde 2017. Agora, em uma parceria com a Prefeitura de Colombo, o ônibus vai percorrer as 44 escolas do município. Nós gostaríamos que as nossas crianças tivessem metodologias e recursos diferenciados que os levassem a pensar um pouquinho mais sobre os diferentes biomas brasileiros. E o projeto, o ônibus, o Museu Itinerante, ele traz essa possibilidade para nós, das crianças terem um ambiente diferenciado para poder trabalhar esse conteúdo. O Museu Itinerante conta com 75 animais que vieram do Tocantins e fazem parte de quatro biomas brasileiros. A Caatinga, o Cerrado, o Pantanal e a Amazônia. E a gente optou por trazer esses animais desses quatro biomas exatamente para que o aluno aqui do sul conhecesse um pouco do que eles não conhecem. A gente procura mostrar como que esses animais vieram parar aqui, como que eles morreram, de que forma que eles foram dizimados e como que nós conseguimos fazer isso. Os animais aqui expostos passaram por um processo de taxidermia, nome técnico para o empalhamento de animais. A ferramenta permite que as crianças tenham contato com diferentes tipos de animais, além de conscientizá-las sobre a importância da preservação. Aqui ele vê um animal, embora morto, mas ele vê um animal, a terceira dimensão do animal. E ele consegue passar a mão e sentir a textura do revestimento do animal. Essa é a diferença. As crianças acompanharam a aula atentas e saíram daqui afiadas. Ah, foi um pouco diferente da sala de aula. Assim, vendo pessoalmente, é bem melhor do que ver em livros ou em outras coisas. Eu gostei porque deu para aprender bastante sobre os animais, a vida aquática, um pouco mais sobre a vida terrestre, saber o que é ovíperos e vivíperos. Foi bem legal. Agora falamos de outro ônibus que virou símbolo de Curitiba. É o biarticulado, que completou 30 anos e se consolidou como referência para todo mundo. O Ademir, mais conhecido como Dedé, tem 56 anos e há 33 é motorista de ônibus. Mas não é um ônibus qualquer. É um tradicional biarticulado que há 30 anos circula pelas ruas e avenidas de Curitiba. E ele lembra bem como tudo começou. Foi uma revolução. Para a época, né? A revolução, porque um ônibus desse tamanho, com paradas diferentes, com embarque elevado e tal. E a gente transportava de 250 a 260 passageiros por viagem, entendeu? Foi uma revolução realmente na época. Os biarticulados começaram a circular em Curitiba em 1992. O veículo, que é um símbolo da capital do Paraná, é um grande sucesso turístico e se tornou referência para outras cidades. O ônibus de quatro eixos, duas articulações e três módulos, tem capacidade para transportar até 250 passageiros. Mais que o dobro de um veículo convencional. Um pouquinho antes do biarticulado veio, em 91, o ligeirinho. Então, na cor prata também. E em 92, foram implantados 33 biarticulados na cor prata, no eixo boquerão. Então, na época, esse veículo recebeu o apelido de ligeirão. Então, o biarticulado iniciou com esse veículo aí. Esse é o 001 mesmo. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro biarticulado que Curitiba recebeu. Acho que pode-se dizer que é o primeiro biarticulado da América Latina. E após 30 anos, os biarticulados seguem evoluindo. Diferente deste modelo, que foi o primeiro a circular pelas ruas de Curitiba, os novos biarticulados têm novas tecnologias, que mostram o desenvolvimento do transporte público da capital ao longo dos anos. Hoje já tem uma tecnologia embarcada, uma eletrônica embarcada, a segurança de hoje em dia, os níveis de emissão de poluentes, de segurança, tudo foi evoluindo, inclusive, na linha pesada. São veículos que têm um controle, um gerenciamento de consumo de combustível, a média de consumo de combustível é melhor. Enfim, a segurança, a frenagem, a própria forma de conduzir ele. Hoje já temos câmeras embarcadas, monitoramento embarcado no veículo, já temos equipamentos com controle por geoposicionamento. Então, isso naquela época não existia. Vou dar um exemplo, o anúncio de próxima parada. Hoje o ônibus se desloca ao longo do trajeto dele e, através da coordenada, do ponto de GPS dele, ele informa, ó, próxima parada, a estação é tal. Esse veículo antigamente era um toca-fita, um toca-fita auto-reverse, com uma gravação de 30 minutos, que de 30 em 30 minutos o auto-reverse funcionava. O Reinaldo dirige os biarticulados há quase 30 anos. A gente olhava assim, como um menino novo, de 21, 22 anos, um biarticulado. Então a gente era uma criança dirigindo um carro de 25 metros. Era uma adrenalina diferente, mas uma coisa gostosa, prazerosa, né? Para comemorar o aniversário dos biarticulados, o primeiro veículo a circular nas ruas de Curitiba foi totalmente restaurado, um projeto que o Eduardo ajudou a concretizar. Esse carro, ele vai se tornar história, ele já é história, tanto é que o apelido dele é a Lenda. Ele recebeu já um apelido pelo pessoal que curte o assunto, e eles falam, esse é a Lenda. Então é o filho único que sobrou de uma leva de 33 carros, é o exemplar número um, e ele carrega muita história. Uma história que se mistura com a trajetória de Curitiba. É difícil falar da cidade sem lembrar dos veículos de 28 metros de comprimento que ajudam, há três décadas, a desafogar o trânsito da capital. Para esses motoristas, a emoção de fazer parte da história de Curitiba é grande. Ah sim, sendo o primeiro biarticulado, a gente fazendo parte, sem palavras, né? Eu sempre falo, eu me sinto um privilegiado, né? A gente começou com esse ônibus, esse próprio ônibus, nós estamos aqui agora, eu dirigi ele, comecei 30 anos atrás, e agora estou aqui de novo, continuo trabalhando, agora com a outra geração de biarticulado, então a gente se sente emocionado, digamos assim. Gratidão é a palavra certa, né? No próximo bloco tem um projeto bem bacana que realiza empréstimos de instrumentos musicais para estudantes. E você vai conhecer também Cianorte, a cidade que é a capital do vestuário no Paraná. Quem toca um instrumento musical sabe que a qualidade dele interfere no som que será emitido e ouvido. Foi pensando nisso que uma ONG de Curitiba criou um projeto de empréstimo gratuito de instrumentos musicais de qualidade para estudantes de música. Entre os itens estão violões clássicos produzidos manualmente por Luthiers. Para este violão ficar pronto para o Pedro tocar esta música foram quase seis meses de trabalho para o Thales, que é Luthier, o profissional que projeta, escolhe a matéria-prima e constrói instrumentos musicais. Um trabalho artesanal que envolve muita técnica e conhecimento. Trabalhar construindo um instrumento é uma coisa bem peculiar, eu acho, que dá para encarar como arte, dá para encarar como uma ferramenta, né? Porque, no final das contas, a gente faz uma ferramenta para outro profissional, outro artista fazer música, né? O Thales é formado no curso superior de luteria da Universidade Federal do Paraná e produziu o violão a pedido do antigo professor, que participa de uma organização que financia novos instrumentos musicais. Como quem pagou pelo instrumento é uma fundação que segue o veganismo, o projeto teve que ser adaptado para não usar materiais que vêm de animais. Ele não poderia ter materiais de origem animal. Então, tem vários materiais que, tradicionalmente, são utilizados na luteria que são de origem animal, né? Por exemplo, o osso de vaca na pestana e no rastilho, às vezes conchas, né? A balone, a madre pérola, ou até mesmo o verniz mais tradicional, que é a goma laca, e a cola também, que a gente chama de cola animal, que seria perto de uma gelatina, assim. São materiais super tradicionais da construção do instrumento e precisei pensar um pouquinho fora do que seria o tradicional para me adequar a essas restrições. Eu busquei usar somente rejeitos de madeira, né? Então, rejeitos de indústria de laminação, principalmente, e algumas madeiras que eu encontrei no lixo. Então, o instrumento tem, além dos materiais que não são de origem animal, tem essa abordagem nas madeiras também. Eu acho que um bom instrumento, ele não pode atrapalhar quem está tocando. Então, o musicista ou a musicista que está tocando tem que conseguir passar a ideia que a pessoa tem na cabeça em contexto musical sem que o instrumento atrapalhe. Então, tem muito instrumento que, às vezes, por estar mal regulado ou porque foi mal construído, a pessoa fica lá brigando, se esforçando para tocar, e isso atrapalha na performance, atrapalha na mensagem que a pessoa quer passar através da música. O trabalho do Luthier envolve muitos detalhes que interferem diretamente na qualidade do instrumento musical. O Thales tem um exemplo aqui para mostrar para a gente. Ele está com esta caixinha de música na mão. A gente quase não a ouve, mas basta que ele a encoste na caixa acústica do violão para que o som seja amplificado, como mágica. Incrível, né? São estes detalhes de ergonomia e sonoridade que vão ajudar o Pedro a evoluir nos estudos do violão. Ele é aluno de bacharelado de música popular na Faculdade de Artes do Paraná. É outra configuração, né? Outro som, outra... É uma magia diferente que acontece realmente, né? Aquele lance de você estar caminhando por trilhas diferentes, ideias... Como os instrumentos artesanais custam muito caro, o Aloysio, que é professor de luteria, ajudou a criar a Optimus, uma organização que busca parceiros para financiar novos instrumentos para serem emprestados para alunos de música. A gente percebeu que estava já mudando a realidade no sentido de ter uma gama já de artesãos ofertando instrumentos. E a associação Optimus seria também um cliente constante, frequente desses lutees. A gente capta recursos, faz editais de concorrência, seleciona os melhores instrumentos, compra esses instrumentos e coloca a circulação, o empréstimo. A gente faz um contrato por um ano que pode ser prorrogável e a gente pede em troca que a pessoa se apresente, que fale da Optimus, que espalhe a ideia. Vai atender a pessoas que jamais teriam acesso a esses instrumentos. E faz toda a diferença, porque uma coisa é você tocar com um instrumento básico e a outra coisa é você tocar com um instrumento de alto padrão desenvolvido pela luteria. Que é essa tradição de fabricação de instrumentos de alto padrão, que vem lá dos antepassados da Europa, inclusive com madeiras nobres e madeiras de reciclagem, madeiras que poderiam ter outro fim, acabam sendo utilizadas na confecção desses instrumentos. Eu acho que num momento bem fundamental da minha vida, caminhando junto com o desenvolvimento da música, da arte, ter um instrumento de qualidade feito manualmente é fundamental. E chegou a hora de se programar para este fim de semana. A gente começa falando do tempo que no sábado se mantém estável no Paraná, com bastante frio no amanhecer. No domingo, a instabilidade atmosférica volta a predominar em todas as regiões paranaenses, com pancadas de chuva e temporais localizados. Confira então as temperaturas em algumas cidades. Curitiba terá céu claro no sábado, com mínima de 6 e máxima de 16 graus. No domingo, a máxima também fica em 16, com mínima de 10 graus. O frio será intenso em União da Vitória, que tem mínima de 3 graus ao amanhecer de sábado. No domingo, a mínima aumenta para 9 graus. Nos dois dias, a temperatura não passa dos 19. Em Cascavel, os termômetros devem marcar entre 8 e 21 graus no sábado. No domingo, o tempo varia entre 14 e 18. Em Paranavaí, o sábado terá mínima de 10 e máxima de 24 graus. No domingo, a mínima fica em 15, com máxima de 21. Em Jacarezinho, a mínima no sábado fica em 11 graus, com máxima de 23. No domingo, fica entre 13 e 20 graus. E tem também a agenda, com dicas de eventos para curtir o fim de semana. Começou na última segunda-feira, a 13ª semana, a farroupilha de Toledo, no oeste do Paraná. A programação tem atividades até domingo, com apresentações de música gauchesca, churrasco comunitário e muito mais. Confira todas as atrações no Facebook Cultura Toledo. Até domingo, quem estiver em Pontal do Paraná poderá curtir a festa do camarão e do chope. A programação conta com exposições, shows, gastronomia e, claro, muito chope e camarão. O evento acontece na Praça de Praia de Leste. A quinta edição do Festival Gastronômico Vale do Iguaçu está valendo mais sabor à União da Vitória e Porto União. Os restaurantes participantes criaram pratos exclusivamente para o evento, destacando a gastronomia regional. O festival acontece até o dia 30 de setembro. Para conferir todas as opções, acesse gastronomiavaledoiguaçu.com.br. Hoje, o quadro sobre o céu do Paraná te leva até Cianorte, uma cidade que se destaca na produção nacional de moda e que é cheia de belezas naturais. Situada na região noroeste do estado, Cianorte encanta os visitantes. Dona de uma das maiores florestas urbanas do país, com 523 hectares, oferece espaços para trilhas e caminhadas, além de cachoeiras e rios na área rural. No passeio guiado pelo Circuito da Fé, o turista pode conhecer as cinco paróquias da cidade, cada uma com a sua arquitetura e história. Uma delas é o Santuário Nossa Senhora de Fátima. Entre as opções do turismo rural, o visitante pode visitar a trilha do Arboreto. O percurso de aproximadamente 910 metros tem um mirante que permite contemplar todo o entorno do Parque Cinturão Verde. A Cachoeira do Rio Ligeiro possui o visual daqueles de tirar o fôlego. O volume de água é tão grande que poderíamos chamá-la de catarata. As grandes rochas fazem com que a água pareça uma grande nuvem que colidiu com o rio. Com pouco mais de 60 anos, a cidade é destaque na economia e concentra um polo industrial forte e diversificado, principalmente no ramo da confecção. O Portal da Cidade não deixa o visitante esquecer desse título que tanto orgulha o município. E hoje o programa já terminou, mas semana que vem nós voltamos com mais lugares para a gente explorar aqui no Descubra Paraná. Hoje eu me despeço com música. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.